Primeiramente, dá um bom dia a toda vaqueirama no Brasil Convidando para o último sábado aqui, janeiro Grande torneio do Vaqueiro Netinho, 302 mil reais na premiação Toma a galera todinha da Água Branca, aquele lãzinho aí, diferente Estamos colocando a boiada aí, a boiada aí, filma a boiada agora E a boiada tá por cá, a boiada tá fazendo a vaginha da Água Branca Dando mais, Netinho, a boiada aí A boiada de Fusca, de Rosano da Beleza A boiada de Fabrício, a boiada de Vito, de Bruna aqui, Barroso, patrão Tem uma terra aí boa, testada aí Tem 100 boi de curral na fazenda de Japão O proprietário Nelito, é o patrão da fazenda aí E agradece toda a presença, toda a vaqueirama do Nordeste, né? Estamos por cá, a fuga é uns preparados E a senha só é, somente 100 reais aí, né? E amanhã o pau quebra e a fuga E a vaqueirama que quiser vir pra cá, pode vir aqui de fundo o Morinhão Nós temos aqui, dois porcos mortos, tem casa pra dormir E até segunda-feira, um chicote de estrala E mulher, tira aqui lá, um verso de gado aí, vai A vizinha bota pegado fazendo viseira aí pra galera Sentado na mesa, no pé do balcão O meu coração não tá sofrendo mais A dor que eu sinto é a cachaça queimando Bebendo e chorando, mas eu não vou tá atrás Simbora, moça!